TV Superativa, a sua melhor companhia. Já deu uma vez que não tá legal, né gente? Bom, mas como nós já estamos um pouco atrasados, vamos começar com esse daí mesmo, né? Bom, o primeiro aí na hora de hoje é que tudo morra, como já disse, tá legal, não é possível. É que está normalmente proibido que vocês tentem ficar alegres de outra forma a não ser divertido com os números daqui. Principalmente bebendo, por isso tá proibido bebendo. Não quero ninguém bebendo aqui. Isso, ninguém bebendo. Também outras formas que podem deixar o público um pouco alegre e estão proibidas. Uma delas, o cigarro. Não tem ninguém fumando. Ninguém fumando. Belavar. 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 E também existem outras coisas que podem atrapalhar a apresentação. Uma delas é aquela conversa, aquela atuação. Aí começa uma pessoa daqui, começa outro de lá. Aí vira xixi pra todo lado, atrapalha tudo. Então está proibido conversar Com a amiguinha do lado E mais do que isso Proibido falar o telefone Pelo menos que entenderam, né? Muito lindo Claro que Fotografias Estão permitidos Espero que vocês registrem Tudo aquilo que está acontecendo aqui Mais mães Estão mais que convidados a registrar Essa apresentação de hoje Os números que os seus filhos Serão fazer Espero que todos se divirtam ao máximo E nós já vamos começar Já vamos começar E pra começarmos esta nossa noite Com muita alegria Vamos ao nosso primeiro número Que começa assim Vamos ao nosso primeiro número Tchau 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 Jovem Pan 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. E agora com vocês, as nossas contorcionistas. E agora com vocês. E agora com vocês. E agora com vocês. E agora com vocês. Eu preciso contar uma coisa pra vocês, gente. Eu tava aqui brincando, distraindo com vocês, mas... Na verdade, não tô muito bem hoje. Tô triste demais, passando por uns problemas muito sérios. Queria partilhar com vocês. Minha esposa está doente. E ela tem aquela doença, você fica andando assim, dormindo, é... Sonâmbula. Isso, senhor Capulismo. Ela é a sonâmbula. Mas o caso dela é um pouquinho mais sério. Eu levei ela para o especialista e o médico disse que, no caso dela, se ela acordar, ela morre. Se ela acordar, ela morre, e eu observo o que eu faço. Não tô desesperado, apesar de ter muita dor, eu não sei, gente. Oh, meu amigo, quanto tempo, cara. Como é que você tá? Ah, eu tô muito bem hoje. Por quê? O que que aconteceu? Olha, cara. A minha mulher, ela tá doente. Acabei de contar o pessoal aqui, ela tá muito bem de saúde. Eu levei ela para o médico e ele disse que ela é sonâmbula. Ah, você tá falando da pessoa certa. Eu sou o mestre, não sei o que eu sou dela comigo. Mas mestre, como assim? Eu resolvo todos os problemas. Ah, então você precisa me ajudar. Eu já levei ela para um monte de lugar, tô desesperado. Me ajuda, por favor. Você vai pegar ela para si, ó. Mas não, só para ela, né? Aí você bate, ela morre. Não. Aí ela morre e resolve o problema. Não. Ó, o médico falou, o caso dela é mais sério. Se ela acordar, ela morre. Ah, é aquela ali que tá descendo ali. Sério? Não. Não, não, não. É uma mulher. O que é? Oh. Não. 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 Aparece o meu, né? Pessoal, eu cheguei o meu jornal! Que ouque! Fica quieto, ela vai acordar! Como é meu jornal? Não, seu jornal. Amanhã eu te devolvo. Amanhã eu te devolvo. Amanhã você te devolvo? Amanhã eu devolvo, prometo, tá? Vai cuidar ela, você está louco? Vai! O cara pegou O cara pegou Amanhã eu te levanto Amanhã eu te levanto Lega a boca e o abraço Abraço Depois o abraço Deixa amanhã Deixa amanhã Psss Peguei o óculos Aparece O? Psss Sobre o óculos Um abraço Amanhã eu te levanto Amai E amanhã eu te levanto Peraí Vai dar um tom Tá feliz Pra almoço Rafa Rafa Agora é o Flúvio, velho! Agora é ele! Oh! Agora é o Flúvio! Agora é o Flúvio! Agora é o Flúvio! Mas não é o Flúvio! Então é o Flúvio! Então é o Flúvio! É o Flúvio! Anec o Flúvio, velho! Amém. 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 O nosso acrobata! Tá, tá, não tem que sentar. Bem, mais uma vez com vocês, o nosso acrobata! Aplausos 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 Amém. 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 É o mesmo, hein? Está perfeito de realidade aqui, ó. É. Não, 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 não. Não tem nada demais aqui, não. Mas, não pode ter uma mágica. Ah, que mágica, mágica. Água. Água. Tá bom. Obrigada. Aqui só. O seu bem não tem nada. O jornal não tem nada demais. Ah, é. Problema mágica nenhum aí. Como assim? Molhar. Ah, você tá louca? O que molhar? É papel? Ô, ô. Molhei. Deve ter enxergado a jornal inteira. Pera, meu Deus. É, é, é. Ô. Tem. Cabe a água daí? Cabe a água daí? Ei, ei, ei. Ah, viu? Não, você subiu. É papel, que subiu o rabo, o quê? Não, não, não. Ei, ei, ei. Eu vou ficar nessa seca porque o povo tá meio joelhão demais, né? Na verdade, eu quero porque tá faltando, então... E o povo quer botar ele também. Peraí, mas... Que jeito que você vai com a água de bota aqui? Uou! Eu tô com um jornalzinho desse aqui na cidade, né? Ele tá certo, né, amor? Bom, né, gente? Bom, agora... Aproveitar, né, diz que acaba o que eu fiz. Senhoras e senhores, agora, sem mais interrupções, vamos estar no último número desta noite. A nossa pirâmide urbana! Amém. Is. É. Révão. Mais, seguinte... Caesar de Agricadloaaa... Ele tem que se� desarmaします... 商店, assets, etc. Se inscreva no canal. Aplausos 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 Um, dois, três, Posta!